Eu sei que é difícil, mas você só vai se fortalecer Se ninguém te acha capaz, eu acho e ainda acredito em você A vida é sempre assim, algo novo pra se enfrentar Sei lá, é difícil explicar, mas se eu continue, você vai continuar E perdoe se for necessário, o risco é diário, mas é preciso enfrentar Na cruz ou calvário, o preço foi pago e você soube o que era amar Então cante mais uma vez, apenas foque no que faz crescer Na cruz ou calvário, o preço foi pago, Jesus ama tanto você Jesus ama tanto Estraia algo bom da dor, lembre que és vencedor Quando você menos perceber, passou Apenas o que é bom ficou, vale a pena e espera para ver Você é precioso, tente perceber Na cruz ou calvário, o preço foi pago, Jesus ama tanto você Eu sei que é difícil, mas você não pode desistir O foco é Cristo, logo insisto, vai se levantar caso chegue a cair Escolha cantar que ele é bom, sirva com amor, use todo o seu dom Nada está perdido, conte comigo, silencie sua mente aumentando esse som Me perdoe se for necessário, risco é diário, mas é preciso enfrentar Na cruz ou calvário, o preço foi pago e você soube o que era amar Então cante mais uma vez, apenas foque no que faz crescer Na cruz ou calvário, o preço foi pago, Jesus ama tanto você Jesus ama tanto você Vai, ama, 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 ama Estraia algo bom da dor, lembre que és vencedor Quando você menos perceber, passou Apenas o que é bom ficou Vale a pena esperar para ver Você é precioso, tente perceber A cruz do Calvário, o preço foi pago Jesus ama tanto você Amar, amar, amar Jesus ama tanto você Amar